Olá pessoal, eu estou aqui na Feira da Movisa e eu estou aqui com a Kátia Gavranich Camargo, é isso? Ficou certo! Acertei? Primeira aula de croata já passou. Legal! E a Kátia, o que é que você trouxe hoje aqui para a Feira da Movisa? Eu trouxe especialidades croatas que foram feitas com muito carinho porque são as receitas da minha avó croata, foi ela que me ensinou. Legal! E ali, peraí, antes de falar do livro, tá lá, eu vou mostrar, né? Sim! Esse aqui é um salgado chamado Gibanitsa, que é de queijos, ricota, queijo curado. Ali tem uma fuchurata, que é um bolinho, parece um bolinho de chuva, mas é um bolinho com uma receita especial croata. Nós temos torta de maçã verde, nós temos um doce também de papola com limão siciliano. Papola é muito raro aqui no Brasil. É legal! Nós temos uma torta que não vai farinha, que vai amendoim, vai chocolate e amêndoas. E esse daqui também é muito típico de lá, porque é um bolo de alfarroba, que é essa vagem aqui. Ele não é de chocolate, ele é de alfarroba. Alfarroba! Legal! E você é autora desse livro que tá aqui, hein? Croácia, Cozinha e Memória Dalmata. Sim! Pela escritura. É o único livro que você falou aí da culinária croata. Isso! Sobre culinária croata e sobre também um pouquinho da história da imigração croata, é o único livro em português. Legal! Sucesso sempre, viu? Muito obrigada! Kátia, valeu! Valeu! Valeu, um abraço! Valeu, um abraço!